Uma coisa que muita gente quer saber sobre a lente Yung Nu é, será que o foco dela é rápido o suficiente que vale a pena investir nessa lente? É o que a gente vai descobrir nesse vídeo. Então, vamos lá! Olá pessoal, aqui é o professor Rovian, se é a sua primeira vez no canal, considere se inscrever e habilitar as notificações para não perder os próximos vídeos que vão ajudar você a melhorar o seu conteúdo no YouTube ou em outras plataformas. Hoje eu quero falar novamente sobre a lente Yung Nu, já tenho um review dela para vocês darem uma olhada, que está aqui em cima mas hoje eu quero falar especificamente de uma característica que é o autofoco, o autofoco dessa lente. Por que eu decidi fazer esse comparativo só agora? Porque eu recentemente adquiri uma 70-200 e aí eu consigo botar no 85mm essa lente para fazer essa comparação de uma forma um pouco mais justa porque obviamente a distância focal que eu tenho dos objetos vai influenciar. Se eu tenho lentes com distâncias focais diferentes, isso pode obviamente ter um impacto também. Lógico que a distância que eu consigo focar o meu objeto também vai influenciar e outra coisa é o motor de foco, mas isso também é uma coisa que eu acho que faz sentido testar agora com a 70-200 porque ela é um motor USM que tem várias lentes da Canon. Provavelmente você estaria comparando uma lente 85mm, por exemplo da Yung Nu, com uma lente da Canon 85mm que vai ter o motor USM também que é com certeza o motor mais rápido sem dúvida alguma. É mais silencioso também. A grande questão é, será que é uma velocidade significativa? Será que essa diferença de velocidade vale a pena o quanto você tem que gastar a mais na lente da Canon do que na lente da Yung Nu? Como é que a gente vai fazer esse teste? Vamos obviamente colocar as duas lentes e testar a velocidade dessas lentes. Vamos, primeira coisa, coletar os dados para a gente ter informação para depois verificar se essa diferença de velocidade é significativa. Bom pessoal, como é que nós vamos fazer o nosso teste? Nós vamos testar em algumas diferentes posições, justamente para a gente ter ideia de como é que funciona o foco. Primeira coisa que eu tenho que fazer é colocar essa lente aqui nos 85mm, porque eu quero comparar ela justamente com a da Yung Nu. Essa aqui, como vocês sabem, é uma 70-200 f4. Então, o zoom mais curto dela é 1,2 metros e o objeto está focado em torno de 10 metros. Então, é por aqui que o zoom dela deve parar. Então, como é que nós vamos fazer? Vamos botar aqui no mínimo de zoom e vamos apertar o botão de foco. Aí, fez o foco, lembrando que ele está utilizando o sistema de foco da câmera, o dual pixel da câmera com o ponto central nesse caso. Vou botar agora para o outro lado, que é para o infinito, e vamos fazer o foco. Ele volta exatamente para aquele ponto. Essa imagem, então, está em torno de 10 metros da lente. O que nós vamos fazer agora? Vamos botar a lente da Yung Nu e vamos fazer o mesmo teste. Certo? Essa lente, no caso, ele tem um foco de 0,85, então, talvez o ideal seria botar no 1,2, para ver até onde ele vai. Vamos começar exatamente aqui e vamos fazer esse teste. E aí, vamos puxar agora desde o começo. Beleza? Vamos pegar mais uma amostra aqui. E agora vamos fazer o contrário. Tá? Todas as configurações da máquina estão iguais. O foco está central. Eu deixei o mesmo ISO, a mesma abertura, apesar das lentes terem aberturas máximas diferentes. Deixei a mesma velocidade do obturador também, apesar que a gente não está batendo a foto. A gente só está realmente verificando a velocidade. Obviamente, esse motor aqui é um pouco mais barulhento, como vocês provavelmente devem ouvir no áudio, mas não é essa a questão. A questão é o quanto de diferença de velocidade isso representa na hora de fotografar. Bom, outro teste que eu quero fazer com vocês, pessoal, é do Live View, ou seja, utilizando o espelho levantado para fazer o foco. Existe uma diferença, não sei se vocês sabem, mas quando você utiliza com o espelho, ele está fazendo o foco através do mecanismo de foco que fica abaixo da câmera. Com o Live View, ele vai fazer através de contraste, então ele é um sistema um pouco diferente. Vamos primeiro colocar no Live View. Tá aí, ele levantou o espelho agora. Vamos novamente puxar nossa lente toda lá para o 1.1 e fazer o foco. Aí, vejam que ele demorou um pouquinho mais. Vamos tirar uma segunda amostra. Vamos fazer o contrário agora. Mais uma vez. Beleza. Vamos agora trocar de lente, botar daí o GNU e ver como é que ela se sai com o Live View. Vamos lá, lente posicionada, então vamos colocar primeiro no mínimo, vamos botar no Live View e vamos fazer o foco. De novo. E agora vamos fazer do 1.2, que é obviamente a distância que a gente tem da 70-200 também. Mais uma vez. E vamos tentar no infinito. Aí, mais uma vez. Bom pessoal, agora que a gente coletou os dados, nós vamos até o computador, nós vamos pegar essa imagem, vamos selecionar exatamente o momento que o anel de foco começa a girar e onde ele para, né, que ele significa que ele fez o foco e aí a gente pega o tempo que durou cada um desses vídeos. E aí a gente vai ter essa diferença, talvez em milissegundos, eu acredito. Então, vamos para o computador agora para a gente descobrir essa diferença. Bom pessoal, eu já estou aqui no software abrindo o DaVinci Resolve, tá? Eu quero mostrar rapidamente o que que eu vou fazer para a gente conseguir mensurar e depois eu mostro os resultados, porque daí vocês podem também fazer isso, caso vocês tenham uma lente e queiram testar essa velocidade, vocês sabem como fazer. Então, vocês pegam o vídeo de vocês, que vocês têm que vocês medir essa velocidade e aí a gente tem, a gente seleciona a parte onde a gente vai medir, a gente seleciona exatamente o quadro onde ele começa a se mexer, ó. Aqui nesse ponto é onde ele começa a girar, então a gente faz o recorte e segue até onde ele para completamente o foco. É exatamente esse tempo aí, tá? O resto que a gente não quer, a gente vai remover. Então, é exatamente esse tempo aqui que ele fez para gravar. Para facilitar a gente visualizar o tempo de foco, a gente simplesmente puxa lá para o começo, isso aqui vocês podem fazer em qualquer software de edição. Então, aqui a gente tem o nosso início do clipe, do movimento e aqui a gente tem o final, tá? Só para vocês entenderem. Então, aqui a gente tem os minutos, os segundos e aqui os frames dentro desse um segundo. A nossa linha do tempo aqui está configurada como vinte e quatro frames por segundo, certo? Então, num segundo, para ele passar um segundo, tem que passar vinte e quatro frames, porque é assim que, obviamente, ele vai estar trabalhando. Então, nós temos dez frames entre iniciar o movimento e finalizar o movimento de foco. Vamos ver agora o da Yung Nu. Recortamos, seguimos aqui para ver onde é que ele termina o foco, vou posicionar ele num valor redondo aqui. Então, a gente começa no um segundo e o movimento termina no dezessete, ou seja, dezessete frames. Bom, mas aqui a gente tem frames, tá? Eu não acho essa medida muito interessante da gente comparar. A gente tem, então, dez frames aqui e na Yung Nu, dezessete frames. Obviamente, frames por segundo é uma medida de tempo, mas ela não nos dá uma sensação de, afinal de contas, o quão rápido isso é para nós. Com certeza, se ele tivesse dado uma diferença de um segundo, meio segundo, isso seria mais relevante para a gente. Então, vamos calcular isso em milissegundos, ou pelo menos em segundos, que fica mais fácil da gente entender como é que isso funciona, tá? E aqui vocês vão ter que fazer uma conversão bastante simples, certo? Então, o que que eu tenho? Se vinte e quatro frames é um segundo, então meus dez frames vai ser quantos segundos, tá? Isso vai ser uma regra de três bastante simples. Não vou fazer aqui para vocês, mas basta fazer. O que que a gente tem? Zero vírgula quarenta e dois segundos, tá? Então, são quatrocentos e vinte milissegundos, tá? Mas vamos trabalhar em segundos. Zero quarenta e dois segundos. É quase meio segundo para ele fazer o foco na lente Canon que tem o motor USM. E na Yung Nu? Na Yung Nu eu tenho os dezessete frames, que vinte e quatro frames é igual a um segundo. Dezessete frames equivale a zero vírgula setenta e um segundos, tá? Então, um pouco mais de meio segundo. Qual é a diferença disso? A diferença é de zero vírgula três segundos ou trezentos e vinte milissegundos. Isso é rápido? Isso é devagar? Bom, pessoal, eu preparei aqui já a diferença de velocidade com o Live View também, para vocês terem uma ideia. Então, eu tenho duas amostras de cada um, né? Porque eu medi duas vezes. Obviamente, conforme você vai medindo, pode dar alguma diferença. Com relação à lente da Canon, na primeira medição ele demorou treze frames. E na segunda medição, dezessete frames, tá? Isso aqui utilizando o Live View. Na da Yung Nu, fiz também duas amostras e ela deu a mesma velocidade, por incrível que pareça, em ambas as medições. Mas é isso aí, ó. Quinze frames aqui e quinze frames na outra medição também. Então, treze frames foi o mínimo da Canon e quinze frames o da Yung Nu. Em milissegundos a da Canon demorou em torno de meio segundo, zero vírgula cinco. E a da Yung Nu demorou 0,6 segundos, um pouquinho mais demorável. A diferença de velocidade é 0,10 segundos. Quão rápido é isso? É a velocidade de uma piscada do olho, né? Então, geralmente a gente demora 0,10 segundos para piscar o nosso olho. Isso é rápido? Isso é devagar? Então, pessoal, 0,3 segundos através do Viewfinder, né? Onde você olha através da lente. E 0,1 segundos através do Live View, que é na tela mesmo do equipamento. Como eu disse, 0,1 segundos é uma piscada de olho. É muito rápido. E 0,3 você pode até considerar. Bom, é um tempo considerável. Mas a questão que eu quero perguntar para vocês e gostaria que vocês me respondessem. Esse será que é um tempo de velocidade de foco que, primeiro, vale o investimento no dobro do valor da lente? Você pagaria o dobro para ter 0,3 segundos de velocidade de foco? Não estou falando em outras qualidades em relação à imagem que, obviamente, deve ter algumas condições. Mas 0,3 segundos ou 0,1 segundos, se vocês estiverem usando o Live View, é significativo para vocês? E a segunda pergunta que eu quero fazer, principalmente para quem já tem experiência com fotografia. 0,3 segundos é suficiente para vocês perderem uma foto? Será que é o suficiente para você perder a foto no sentido de ela não fazer o foco rapidamente e você clicar e perder aquele momento? Será que esse 0,3 ou 0,1 segundos causa um impacto tão grande assim? Me responda nos comentários. Eu vou deixar aqui do lado um vídeo com mais informações sobre a lente da Yung Nu para vocês poderem também ter essa ideia se vale a pena investir nessa lente ou comprar uma da Canon que, obviamente, vai ter alguns benefícios, como, por exemplo, essa diferença de velocidade de foco. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e habilita as notificações para não perder os próximos vídeos que vão ajudar você a melhorar o seu conteúdo no YouTube ou em outras plataformas. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!